Música Muito bem vindos ao primeiro podcast, ao primeiro programa do Gira Vidas O meu primeiro convidado é um grande amigo meu Que já não foi amigo meu e que voltou a ser amigo meu E que temos uma longa história E vamos partilhá-la aqui Temos uma longa história de vida E de luta, e de guerra entre nós também E de guerra entre nós E é um prazer, é um grande prazer ter-te aqui como o primeiro convidado deste programa Por todas as razões e mais algumas E tens sido uma inspiração para mim ao longo destes anos todos Primeiro como artista, hoje em dia como lutador e guerreiro de vida E pronto, Magazine, Del Costa, Luís Costa Como é que prefere que te chamem? Essa é a pergunta que me fazem todos os dias ali no IPO Sim, às vezes perguntam-me se preferem que me tratem por Magazine Porque é assim que as pessoas me conhecem Mas lá no IPO por acaso eu faço questão que seja Luís Ok Ainda agora que cheguei de lá, vim de lá E a enfermeira Cláudia me perguntou isso E eu disse, não há problema, aqui pode ser Luís Porque já me conheço sempre Luís Que assim seja Como é que é possível? Estamos agora a falar Tu acabaste de... Eu acho que a maior parte destas pessoas sabe Sabe a fase que estás a passar Sim, sim E como é que tu neste momento acabaste de fazer uma sessão de quimioterapia 70 minutos, quimioterapia 70 minutos? 70 minutos, sim Em nove noze, aqui através do catéter que tenho aqui no braço E pá, já é o nono ciclo, ou seja, já estou habituado Já sei, o meu corpo já conhece o meu organismo Eu já conheço o meu organismo, já sei Por isso é que eu marquei a entrevista para depois da quimia Porque já sabia que ia estar porreiro Geralmente não tenho assim Nada, nada me acontece durante as sessões Às vezes fico mais nauseado Já consigo vomitar Mas neste momento eu tinha plena certeza que ia estar bem E por isso Disse, olha, tinha este espaço aqui durante esta semana Para fazermos isto E como vou sentir bem? Estou-me a sentir super bem Já te disse, vi aqui uma água com gás e já estou porreiro Cava Não é que a maior parte destas pessoas, não é? Quando ouvimos falar disto e imaginamos uma sessão de quimioterapia Imaginamos a pessoa completamente pá, debilitada E mal disposta e tudo e mais alguma coisa E estou debilitado a nível físico, de articulações sobretudo Mas a quimio que eu levo, a endovenosa que eu levo agora Ela reflete-se mais no fim do ciclo Ou seja, daqui a 20, 21 dias é que isto é mesmo É 20, 21 dias, não é mais do que isto Aí é que ataca mesmo com força Ela age mais no meu organismo Ao fim de 20 ou 21 dias E aí depois sinto Aí fico bastante debilitado Não consigo mexer Fico uns dias em casa ou no hospital, depende Mas tu estás no nono ciclo? Nono ciclo, sim Nono ciclo Nono ciclo é... Os ciclos são de 28 dias Estou a fazer quimioterapia há 9 meses seguidos E isso por um lado, quer dizer A quimioterapia é uma coisa que Está-te a estabilizar de alguma forma os valores Evita, exatamente, evita que a doença lastre Ok Mas também... Mas depois está-te a queimar Está-te a queimar, está-te a triurar mesmo E tens feito os exames e, quer dizer Para continuares a fazer isso É porque tens feito exames e eles têm tido Olha, o corpo está-se a aguentar e... Exatamente Há 3 órgãos fundamentais para quem passa por este processo de quimioterapia Que é o coração, os rins e os pulmões Os 3 órgãos estão a aguentar O coração está um bocadinho mais debilitado Mas enquanto for possível Vou fazendo quimioterapia Até conseguir baixar os valores da minha medula Porque a medula está a produzir muitas células cancerígenas Eu preciso limpar um bocado mais Para poder então fazer o transplante Que já tenho da dor Mas até chegar aos valores que sejam aceitáveis para fazer o transplante Tenho que fazer quimioterapia enquanto for possível Quando não for possível E se os valores da medula não baixarem para poder fazer o transplante Não me resta muito mais tempo de vida E pronto, enfim Mas eu acredito que vou conseguir... Eu tenho a certeza que sim Tens que chegar aos 5% 5% e neste momento estou com 14 Já estive com 11, já estive com 7, já estive com 20 e muitos Isto é tipo uma lutaria Todos os finales de ciclo O final de cada 28 dias faço o exame à medula E quando eu penso que estou a melhorar Eu estava em 11 O mês passado, este mês fiz e estou em 14 Ou seja, isto é uma lutaria E não depende daquilo que eu como Ou daquilo que eu faço Ou das inúmeras terapias que estou a fazer Eu já começo a achar que é uma lutaria E entretanto, no meio disso tudo Pode aparecer um tratamento novo, certo? Exatamente A esperança é que apareça um novo tipo de quimioterapia Porque acontece muitas vezes Porque a ciência está sempre a estudar constantemente Novos tipos de quimio para agir E há essa esperança E se aparecer então Uma quimio que limpe uma vez por todas a minha medula Para eu poder ser transplantado Depois muito melhor E no fundo, o que a ciência, neste caso A ciência não acredita muito Os médicos da medicina convencional Que eu consiga limpar a minha medula Até aos 5% Que é quando eu posso fazer o transplante Mas pelo menos está a aguentar De forma a doença não se alastrar no meu corpo Até acharem uma nova terapêutica Para que faça aquilo que tenho que fazer Que é limpar a medula Claro E esses tratamentos são tratamentos Que estão constantemente a aparecer Como é que eu... Estão constantemente a aparecer Porque isto depois de cada caso é um caso Eu estive internado há uns meses Com um grande amigo meu Que a conheci no internamento Que é o Bruno E ele estava numa situação bem pior que a minha Com menos tempo de vida do que eu E a leucemia dele Que é um bocadinho diferente da minha Apareceu, entretanto, uma medicação Que lhe permitiu limpar a medula por completo Em dois meses E ele já foi transplantado Já está em processo de sair do IPO Porque tenho que passar lá bastante tempo ainda Entrenado E era um caso muito pior que o meu E no entanto já está aí pronto Quase pronto para voltar a viver E eu recebi Eu andava a trocar muitas mensagens com ele Porque ele está muito Combalido E eu recebi uma chamada dele este fim de semana E aquilo deu-me uma motivação extra Foi muito bom Fiquei muito feliz Que bom E ainda hoje No tratamento que fiz Vi uma outra pessoa Que é o Jaló Que é um miúdo de 18 anos Que também teve tratado comigo Também apanhou a leucemia aguda E ele veio da Guiné Para jogar basquete no Sporting Tem quase 2 metros E foi diagnosticado com a leucemia Imagina um miúdo de 18 anos Aqui em Portugal Vindo da Guiné Estava muito coitado Estava muito mal Ficaram que tem família cá nem nada Veio a mãe Veio Pois E então Puseram ali ao meu lado Para eu poder também Dar ali algum apoio E pá E estive-as com ele Ele está preparadíssimo Já tem um dador Está preparadíssimo Para fazer também já o transplante Fiquei muito feliz também Por ele aos 8 anos E já está ali Há um ano que o conheci E eu Curiosamente Eu quando Eu apanhei o Covid No hospital E ele estava na cama ao meu lado E não apanhou o Covid E eu apanhei A sério? A sério Ok Já logo Epá Eu Eu tenho Eu quando digo que tu és uma inspiração para mim Nesta fase Mais como ser humano E como lutador e guerreiro É mesmo Imagina Eu acho que A questão A certa altura Que todos nos Eu acho que toda a gente coloca esta questão A certa altura da vida Não quando somos mais miúdos Porque nem sequer pensamos nisso Mas a certa altura da nossa vida Quando começamos a crescer Começamos a ficar mais velhos Todos começamos a colocar algumas questões Em relação ao tema morte Não é? Ao assunto de morte Coisas que nos podem acontecer E que vemos à nossa volta Coisas acontecerem E eu acho que Quando eu digo que tu és uma inspiração para mim É mesmo isso Eu acho que o maior receio que as pessoas têm É realmente Que lhes acontece uma coisa É a pessoa já ter 80 ou 90 anos Epá E de um momento para o outro Acontece qualquer coisa Agora quando somos mais jovens Mas já temos uma certa idade Ao mesmo tempo Estas coisas Como te aconteceu a ti Podem acontecer a qualquer um de nós De um dia para o outro De um dia para o outro E é exatamente Uma questão Por exemplo Que eu me coloco É tipo Como é que eu vou reagir Quando receber uma notícia Por exemplo Como tu recebeste O que é que tu sentiste Quando Algumas vezes Já recebi Não recebi só uma vez Eu estive perto Ligaram para a minha família Quando estava em coma Mas em coma Estava inconsciente Estava a dormir Não percebia Mas ligaram para a minha família E dizer que eu tinha Nas próximas duas noites Tinha no máximo 10% de sobreviver 10% de hipótese Como é que se Isso é uma bomba É uma bomba para a minha família Porque eu aí Estava a dormir E não Nem senti Sobrevivi Passado umas semanas A correr do coma E sobrevivi Agora há menos tempo Há um mês e pouco atrás Estive muito mal No hospital Estive com febre 8 dias seguidos Com temperaturas altas E comecei a perceber Que não li Os médicos rodaram Os antibióticos todos E comecei a perceber Que provavelmente Eu não ia sobreviver E aí eu estive consciente Daquilo que estava a acontecer E falei inclusive Com o meu pai E disse-lhe Olha, liguei-lhe Não disse aos meus amigos Que estava mal Disse-lhe que ia tendo febre E tal Mas falei com o meu pai E disse-lhe Olha pai, desta vez Eu acho que isto está muito mal Não estou a conseguir dar a volta Prepara-te E comecei a preparar Para fazer uma lista De pessoas Para o IPO ligar Para chamarem Para se despedirem de mim Inclusive Pronto, disse isso ao meu pai O que é certo É que depois A febre ao fim de Oito ou nove dias Passou E quando eu já estava Entregue Já estava resignado E ok, tudo bem Estou feliz Porque sei que estou No único sítio possível Quando eu posso me sentir Melhor que é no IPO Porque eles ali tratam O IPO tem uma particularidade É que em todos os hospitais Onde eu já estive Já foram oito Neste processo Todos eles tratam Mas o IPO trata e cuida Porque eles sabem que são Doentes de longa duração ali Então além de tratarem Eles cuidam das pessoas E ali é o sítio Onde eu posso estar melhor Quando estou mal É ali que eles Pronto, é onde há mais expertise Dentro da minha doença E ali sim Eu sinto-me De facto Olha, não posso ter Um melhor sítio Para estar do que aqui Isto parece Incrível dizer isto Porque uma pessoa Sente-se melhor em casa Ou com os amigos Mas eu sei que Naquele momento Não me vale nada Ali é onde eu me sinto melhor E sinto-me bem Sinto-me feliz Eu dizia isso constantemente Aos enfermeiros E aos auxiliares Mas consegues estar em paz No momento deles Consegui estar em paz Mesmo sério Consegui mesmo estar em paz E ok Chegou o meu momento E eu senti isso E o pior Diz tudo foi Depois de passar 5 dias De passar a febre Nem os médicos Sabem explicar como Deram uma alta E o pior foi Os primeiros dias Quando eu vim para casa Eu estava Senti-me resignado Tipo, olha Pronto Agora desta vez Vi a morte a chegar Epá, estava resignado E eu não posso estar resignado E foi uma luta Novamente Difícil foi lutar Para não me resignar Porque isto é uma luta constante Claro Não contra o cancro Porque eu acho que não se deve lutar contra nada Deve ser lutar a favor E eu luto a favor De uma vida melhor Luto a favor Tenho esperança Que a vida seja melhor E aqueles dias Depois de ter tido a alta Foi um processo muito difícil Porque eu senti-me resignado Como me sinto Muitas das pessoas Que estão internadas comigo Que geralmente são mais velhas E que estão ali resignadas À espera que a morte Bata à porta E de facto Muitas das pessoas Que eu conheci Que estiverem internadas comigo Já morreram E eu luto Constantemente Nos quartos Dos hospitais Quando eu vou Quando vou Que não se podem resignar Porque tem que lutar Tem que lutar pela vida Claro, claro, claro E isso foi Eu senti-me ali mal E até as pessoas Que estão mais perto de mim Sentiram que eu estava de facto Epá, ele está tipo resignado Olha, parece que Se a morte vier Vem Vem Mas não pode ser Eu tive que novamente Combater essa Mais uma aprendizagem Mais uma aprendizagem Desta vez foi mais forte Porque eu estava consciente E estava consciente Que de facto a morte Estava a bater à porta E isso Foi mais um processo De luta interior Para poder Perceber que Não Eu tenho que lutar E isto é um processo diário E atual Porque há Há duas coisas Há dois dias na vida Que não podes fazer nada Que é o ontem E o amanhã O que tu podes fazer é hoje E eu todos os dias acordo Com o pensamento de Hoje é que posso fazer acontecer Hoje é que posso ser Tentar ser feliz E hoje é que posso viver Então por isso É uma luta diária Que é Acordo Põe os pés no chão E vamos lá Então é Tentar praticar o bem hoje Não esperar para amanhã Claro E não condicionado Com o que fiz ontem É hoje O dia mais importante Da minha vida É hoje E é assim Que nós no IPO Fomos No IPO E doentes Outros hospitais Foi uma mensagem Que foram passando E que eu fui De facto recebendo E isso é Interessante Além de Outra mensagem Muito importante Que nós fomos passando Entre doentes no IPO É nós Tentarmos sempre Fazer os tratamentos As transfusões As análises A químio Tentar sempre Fazer sozinho Ou seja Tentar sempre Ao hospital sozinho Porquê? Porque quando acaba o dia Nós vamos para casa Voltamos E se fizermos Este processo sozinhos Sentimos Autónomos E independentes E isso É uma mensagem Que nós fomos passando Porque eu tenho Sempre amigos Para ir comigo Sempre, sempre, sempre Já tudo voluntariado A Mariana Para toda a gente Eu só fui ao IPO Com alguém Quando fui de cadeira de rodas Com o Cruz Quando fui ao comer mão Ou quando vou Debilitado Agora quando eu consigo Às vezes custa-me muito Vou meio tonto e tudo Mas vou sempre sozinho Porque isso é Um sinal de autonomia E isso dá-nos muita força No final do dia Lá está É o viver o dia Sim, não está dependente de ninguém A partir do momento Em que estamos dependentes Isso é o que acontece Às pessoas mais velhas A partir do momento Em que sentem Que estão dependentes Vão-se abaixo E sentem-se mesmo Olha, isto é Já tudo há chatice Já tudo há problemas Sabe uma coisa Eu Pronto Todos nós artistas Temos egos Também tenho ego A partir do momento Que eu passei Há um mês e meio atrás Eu tinha Estava na cama deitado Não me conseguia mexer E dava um banho na cama Lavavam-me tudo Fraldas tudo E tu aí percebes É pá E eu As primeiras vezes Que isso aconteceu Já há muitos meses atrás Senti-me de facto Ali É pá É tipo quase como Parece que estão a violar Mas depois Depois de falar muito E ter feito muitos amigos No IPO E especialmente as auxiliares Que é quem faz esse trabalho Mais merda Literalmente Eu percebi Que elas estão ali Para nos cuidar Foi o que eu disse Há pouco Dentro do tratário Cuidar E que Pá Eu aí Foi quase uma Despirar uma alma E aí Comecei a pôr Olha ok Comecei a pôr o ego De parte E foi isso também Que fez com que Como tu sabes bem És um Também És um exemplo disso Eu Tento fazer com que Nós no nosso meio Pá Que nos tentemos De facto Apoiar mais E sobretudo Nesta altura De pandemia Que todos nós Passámos dificuldades Eu Um bocado à parte Porque Mesmo que quisesse tocar Não conseguia Mas eu vejo Colegas nossos E no fundo Muitos deles são amigos Muitos tiveram Que vender os seus discos Tiveram que vender As motas Os carros Outros também tiveram Que vender as casas Para poder Sobreviver E Acho que Não há mal nenhum nisso Porque eu Falo com os nossos Colegas e amigos E eu digo-lhes Pá Vão-se os anéis Que se vão Mas daqui a algum tempo Vamos voltar a trabalhar Vamos voltar a tocar É pá Compramos novos discos Compramos novos carros Motas Carros Agora nós temos Que nos apoiar Porque estamos todos Debaixo da mesma hora da chuva Uns tocam mais assim Outros mais assados Outros mais comercial Outros mais técnico Outros mais alto Outros mais elétrico Mas no fundo Nós temos é que Fazer valer A nossa A nossa profissão Aquilo que nós amamos Claro E nós temos E nós mais velhos Dentro deste meio Nós temos Não só a responsabilidade Mas sobretudo o dever De não fazer este movimento morrer Porque nós Há muitos miúdos Com 20 anos Que estavam a começar A tocar E a comprar discos E a interessar-se E a fazer música Que Com esta pandemia Muitos se interessaram Porque não há Não há forma De poder tocar Em lado nenhum Não é? Claro Muitos acabaram Por perder o interesse Ou a pica Mas nós temos o dever Que é o que eu digo O To O Rui O pessoal mais velho Que ainda Que são os pioneiros distos E que nós também Que felizmente Abriram-nos portas E eu só sou discos Porque DJs como o DJ Vibe Sei lá O Cidal Gracie O Gigi O Rui Vargas Esses que tiveram No boom da eletrónica Em Portugal Abriram-nos portas Para poder ser discos E hoje Eu sou discos Por causa deles Por causa deles E nós temos que Eu digo-lhes sempre Nós temos não só Responsabilidade Mas sobretudo o dever De não fazer morrer Este movimento E por isso é que eu digo Que não interessa Se é mais o Molinex Ou se é mais o Gigi Ou se é mais o Mario Rock Ou se é mais o Vila Nós temos o dever De não fazer morrer Esta chama Sim, sim, sim E apoiar E apoiar Exatamente Mas eu acho que Por causa disto Da pandemia A pandemia No seu todo É uma coisa terrível É uma coisa Que todos nós Gostaríamos que nunca Tivesse acontecido Mas é verdade No meio disto tudo Eu acho que Das poucas coisas Positivas Que se está A tirar Desta situação horrível É um bocadinho O lado humano Das pessoas Exato E das pessoas Exatamente E o lado humano Eu acho que o lado humano Vem muito quando o egg desce Exatamente O egg desce E tu começas Tipo A ficar mais Aberto Às outras pessoas Deixas que entrem De outra forma Na tua vida Exatamente Ficas mais atento Às pessoas E nós Sobretudo Fomos o meio Mais afetado Dentro desta pandemia Porque nós ainda hoje Estamos sem Estamos Ainda sequer Sem uma data De uma luz Ao fundo do túnel Porque não sabemos Quando é que Estamos sem data E por eles Continuamos sem data Porque não há Não há interesse Absolutamente nenhum Neste setor Da parte do Estado Nem vai haver Nem vai haver Isto Vamos ter que voltar A trabalhar Como é óbvio Eu espero que em outubro Já comecemos a trabalhar Quando houver Imunidade de grupo Mas Mesmo dentro do nosso setor Eu sinto que pronto Eu também estou a passar Esta fase complicada Que eu espero Ultrapassar E que eu tenho sido Alvo de apoio Do nosso meio Desde o DJ Vibe Que é o pioneiro Que me leva Já me levou a consultas Até o Tiago Marques Que é menos conhecido Mas de todos os quadranos Eu tenho tido Ou me mando um disco Ou livros Ou cremes Ou champôs Ou flores Ou comida Tudo e mais alguma coisa Tenho apoiado Porque eu também Há no fundo Eu estou Eu sobrevivo Porque eu estou Tenho apoio Porque eu acho Que o fundamental É o pensamento positivo O pensamento positivo Vem através dos meus amigos Que é 50% da terapia Está no pensamento positivo E esse pensamento positivo Eu consigo Se estiver rodeado de amigos E a maioria dos meus amigos Está ligada à música Porque pronto É inevitável Estou há 25 ou 26 anos Ligado a isto É normal que aí venho O resto vem das terapias Que eu estou a fazer Faço várias terapias E eu tenho ajuda Porque sem ajuda Tenho a minha família Que me está a ajudar Porque sem ajuda Eu também não conseguia Não conseguia Estava singido Só a fazer quimioterapia Mas só com quimioterapia Eu sinceramente Não acredito que fosse Que tivesse esta energia Que tenho neste momento Eu estou a fazer Uma série de outras terapias E eu tenho que ter ajuda E a ajuda que tenho Porque o dinheiro Que fui ganhando Também acabou-se Porque já estou há um ano e mais Sem trabalhar E eu não tenho problemas Nenhum Em mentir isso Eu acho que toda a gente Que fazia a vida disso Está completamente Com a corda ao pescoço Tu então Com tratamentos Com isto Com aquilo É muito complicado Tem algumas publicidades Que o meu agente O Pedro Mota Vai arranjando E que vai dando Algum dinheiro Mas isso não paga Só de tratamentos Eu digo Por um mês Eu tenho Vou dizer Mas já chega A 2 mil euros Mais de 2 mil euros De despesas Sim Só em tratamentos É louco E só em tratamentos Fora depois As despesas inerentes Que tenho De casa Que a minha senhoria Que foi uma querida Que eu Disse-me quando eu soube Que eu estava doente Disse-me que não queria Que eu pagasse Enquanto estivesse doente Só quando voltasse a trabalhar Mas eu também não achei justo E pago metade da renda Que mesmo assim Já é um alívio As minhas contas Mas deixa-me dizer-te uma coisa Os teus amigos Ajudam-te todos E ajudam-te De uma forma genuína Mas tu também Estás a ajudar Estás a ver Por exemplo É o que eu te digo É tipo Tudo o que tu estás a fazer Tudo o que tens feito ultimamente As mensagens Que tu tens passado Também alimentam Esta malta toda E estes amigos todos Estás a ver Não, alimentam mesmo É mesmo É uma É uma história de vida É uma Estás a ver É tipo É uma inspiração mesmo Aquilo que tu estás a fazer E estás a ensinar muita gente Estás a ver E portanto Eu senti isso Sabes quando é que eu senti isso? Além de todas as mensagens Que eu recebendo Nas redes sociais Muitas nem consigo ler Porque são muitas Eu sinto sobretudo Aqui na Collector Quando aqui venho Porque eu não vou A muitos sítios Porque não posso estar Sempre na vida social Que tinha Mas quando aqui venho E há miúdos novos Que não conheço Mas que me vêm E querem me abraçar Porque dizem que Que acompanham o meu caso E que eu tenho sido Uma inspiração Ainda há pouco tempo A última vez que aqui vim Teve aqui um rapaz Que me disse Que o irmão dele faleceu Acho que foi de um acidente E que disse Que ele agarrou-se muito a mim Ele e os outros irmãos Porque Pá Fui Uma luz de esperança Que eles se agarraram E eu fiquei emocionado com isso Foi aqui Mas a mim Ele fez questão de me abraçar Eu não me recordo o nome dele Mas foi aqui E foi a semana passada E é aqui Eu aqui vou Quando venho mais E é aqui que as pessoas Querem me abraçar E eu aí depois Ok Acabo por sentir Ok Isto não é só nas redes Aqui também Também acontece isso Claro que sim Claro que sim Imagina só Toda a gente Isto é das doenças Quer dizer Eu acho que Eu não sei qual é a porcentagem Que sobrevive Não Nem vou nem ir aí E é mesmo tipo Quase toda a gente Tem familiares Que estão a passar por isto Ah sim Sem dúvida E portanto Sim a mensagem que tu passas É mesmo importante A maneira como Saber lidar com isto Como Porque eu acho que a maneira Como saber lidar Muitas vezes É a razão Pela qual tu consegues Dar a volta E consegues sobreviver E eu passei meses Ao início Aliás Tu ias lá a casa E vias-me que eu estava Num estado lastimável Eu passei ali meses A tentar Aceitar O que me estava a acontecer Um período de negação Um período de negação E esse período Só passado esse período Que foram passados uns meses Já de ter sido diagnosticado É que eu percebi Que este processo É faz Eu comecei a perceber Ok Há aqui quatro passos Muito importantes Neste processo Que é Aceitação Do que aconteceu Depois interiorização E depois Assumir um objetivo Que neste mesmo caso É sobrevivência E depois Partir com Com todas as ganas Como dizem em Espanha Partir com tudo E convicto que vou ultrapassar São estes quatro Eu identificando Eu comecei a escrever muito E identifiquei estes quatro passos Neste processo Que são fundamentais Para poder ultrapassar Esta doença É que ainda por cima A leucemia É o cancro no sangue E o cancro no sangue Não é Quando é um cancro no peito Ou quando é um cancro sólido Identifica-se Químio ou radioterapia Tira-se o tumor E depois Mais químio E depois Resulta ou não resulta Às vezes Claro Muitas vezes não resulta É um processo Que são de Dois, três, quatro meses A leucemia não É são Já vou com um ano e meio disto Já faz agora um ano e meio Que foi diagnosticado E é um processo Pá, longo É mesmo É uma maratona Muita complicada Muita lixada E é muito difícil conseguir Acordar todos os dias Com o pensamento positivo Bora lá Mesmo aqueles dias Que eu tenho dores Para caraças É pá, é uma luta E estou aqui Vamos lá Vamos lá E eu estou sempre A tentar Eu estou O mais difícil É contrariar Contrariar a dor Ou a inércia Ou a letargia De ficar no sofá Eu se passar um dia inteiro no sofá Eu vou passar a seguir Dois dias muito mal Cheio de dores, dores, dores E sem vontade de mexer E então Eu já não Nem sequer me sento no sofá Eu sento-me Cadeiras pouco confortáveis em casa Tenho lá um cadeirão Que não é muito confortável Mas já sei Que se eu me sentar no sofá Pá, vou começar a encostar Encostar, encostar E passo ali meio dia E já vou passar dois dias mal Isso é certinho, certinho E isto tem que combater isto diariamente Não posso Pois claro Não posso dormir sequer E tu tens tido Uma grande amiga nossa Que é a Joana Que tem sido também Tem sido Um braço direito Um braço esquerdo Sim, tem sido Os braços e os pernas Mas eu também tenho sido Ela diz-me E com alguma razão Eu também tenho sido Muito inspirador para ela Porque ela Ela está a mudar Está a passar Uma fase Ou está a trabalhar Está a ir mais numa via Mais espiritual Deixou emprego Que tinha E está a trabalhar Está a fazer um processo interior E eu também Vou inspirando-me nesse processo Porque ela vê O meu estado Eu tenho alceia baixa Há noites que eu não consigo levantar Do tipo da cadeira Para ir para a cama Porque estou Não consigo Porque tenho muitas dores Porque a medicação Faz muito Eu tomo 31 comprimidos por dia Mais Quimio endovenosa E pá E às vezes Há noites que eu não consigo mesmo Estou mesmo ali Sendo-me e já estou Cheio de dores E ela ajuda-me a levar a cama 31 comprimidos por dia Não tomo tantos como tu Também tomas uns quantos Mas eu tomo 31 31 comprimidos por dia Já houve vezes 30 e mais Outras 20 Agora estou a fazer 31 Como é que separas isso tudo? Tenho 3 fresquinhos É um de Peno-almoço Almoço e jantar O pequeno-almoço são 8 O almoço são 12 O jantar neste momento São 14 ou 15 E pronto E já tomo todos Tipo Olha Às vezes já estou E já vai tudo assim Vai tudo de uma vez Mas não é fácil Para o estômago Também faço o exome Para as outras Tu também fazes Também faço Bem com 31 comprimidos Eu faço 40 miligramas Eu com 31 comprimidos Tinha que fazer 120 miligramas E só faço 31 Porque eu evito tomar Não tomo antidepressivos Não tomo comerios Para dormir Porque para dormir Eles receitam Porque eu devo Mesmo dormir bem Mas eu consegui Livrar-me disso Não tomo Já há 6 meses Não tomo Sabes o que é isso É cabeça Cabeça a funcionar A cabeça a funcionar Exatamente É o poder da mente É verdade Se calhar muito mais forte Do que antigamente Antes de teres a doença Muito mais Mas muito mais Sabes o que é que eu te digo Eu sou mais feliz agora A viver com as limitações Todas que me foram impondo Porque eu tenho muitas limitações E o mais importante E o mais importante Neste processo Que também já identifiquei É saber viver feliz Com as limitações que eu tenho E tenho muitas Desde não poder comer sushi Ostras Não conseguir fazer sexo Não conseguir morgulhar Não conseguir nadar Não conseguir fazer uma subida Porque tenho que parar 2 ou 3 vezes Porque o coração não aguenta Há muitas limitações Que me foram impondo Mas eu Custa-me Mas depois Ao fim de 2 ou 3 dias Ok É com isto que eu tenho que viver Vamos embora E tenho que ser feliz assim Claro E pá E é muito importante Conseguir ser feliz Com as limitações Claro que sim E é isso que eu tenho Tenho combatido E tenho conseguido Tu em casa E tu passas muito tempo em casa Quer dizer Tu no último ano e meio Foi casa Hospital Só no ano 2020 Passei 9 meses e tal Internado De 12 meses Passei 9 meses e tal Já sentes Tipo Tratas o hospital Porque tu Ah completamente Eu digo uma coisa Eu sinto falta Isto é Até parece Um bocado Tens saudades Eu sinto falta Quando não vou ao hospital Tipo 2 vezes por semana Eu vou ao hospital 2 vezes por semana 2 ou 3 E depois vou Outras duas clínicas Também 1 vez por semana Cada uma delas E eu sinto falta Quando não vou lá Porque eu conheço Aquela gente A grande maioria Daquelas gente As auxiliares Que eu fiz Eu passar tanto tempo No hospital Como passei Internado Sem poder receber visitas Eu fui obrigado A fazer amigos No hospital Então eu fiz Grandes amigas Que são tudo mulheres Grandes amigas Nas auxiliares Nas enfermeiras Tenho duas médicas Que sou bastante amigo Eu fui obrigado A fazer amigos Então sou amigo mesmo O IPO é um bom hospital? É um hospital incrível Incrível É como eu te disse Trata e cuida E o IPO é exemplar Maravilha Exemplar mesmo E há muito estigma O IPO Quando tu ouves falar do IPO Há o lado humano? Então não há Aquilo tem um lado humano Sobretudo Mais do que nos outros hospitais Exatamente E o IPO As pessoas ouvem falar do IPO E pensam logo Pronto Há cancro Pessoas sem cabelo Sem sobrancelhas É verdade É isso que acontece lá Mas o IPO É onde existe A maior expertise Na matéria Dentro da oncologia Em todo o país E quando alguém Olha Por exemplo Alejandra Cruz Que é da rádio E também da televisão Está com cancro também No peito E ela começou a fazer Tratamentos no privado E agora está no IPO Eu sempre disse Olha O IPO Quando tiveres algum problema Sentires que precisas Vem para o IPO O IPO é o melhor hospital Dentro desta matéria E ela começou agora A fazer tratamentos no IPO Há duas semanas Pronto E ela está super feliz E sentes que estamos ao nível Super feliz Claro E sentes que está ao nível De qualquer hospital Estrangeiro Na Europa Tá E tanto que No meu caso Eles vão sempre acompanhando Com a Universidade de Navarra De Espanha E de Cambridge Salveu-Ira Inglaterra Que é onde também Há a maior expertise Dentro da leucemia Na Europa E eles estão sempre Estão sempre em contacto Eles estão sempre A ver o meu caso E a ajustar a medicação Portanto Ok Ok Na Europa Estou muito bem acompanhado Não tenho dúvidas Absolutamente nenhuma Diz isso Ok Qualquer dia fazes um gig No IPO Eles estão sempre a dizer Quando eu me curar Eles têm leio umas tendas Que é a tenda de acesso Aos blocos Aos edifícios Na maior tenda que há Que é do edifício principal Estão sempre a dizer Que quando eu estiver curado Vou lá fazer uma rave Ali naquela tenda Eu faço o warm-up Olha Em casa Com tanto disco Porque com essa As fotografias já saíram Em todo lado É tipo Costumas tocar Costumas Olha Para teres noção Há um vício Que me ficou Mesmo quando tive Aquele tempo todo em coma A primeira coisa que eu fiz Quando me deram o telefone Conte-se dos cuidados intensivos Pronto Tinha milhares de mensagens Fui tentando responder Mas na primeira noite A primeira noite Quando já estava Na enfermaria Foi ir ao discogs Que é aquele vício Que tu tens Diário Eu é sempre à noite E ao domingo Eu é sempre à noite também E ao domingo Então ainda mais Depois de ir os gigs Para que eu tenha a cabeça cheia Ou que venha de ressaca Ou que a cabeça cheia de música Mas ao domingo Gostava sempre E eu comecei a ir Só que Comecei a ouvir A música Mas eu estava tão Ainda estava tão Combalido Que ao fim Eu não conseguia ouvir Mais de 10 minutos Porque ficava logo Ficava muito atonto E ficava com nojo de cabeça Mas foi a primeira coisa E o discogs É aquela ferramenta Que eu vou todos os dias Posso ter só 10 minutos Mas eu acabo sempre de ir lá Sempre Mas ao domingo então Passa ali horas e horas E vou sempre Ok Tu Naschei em Setúbal Naschei em Setúbal Sim Mesmo em Setúbal Mesmo em Setúbal Sou sadino E como é que Eu sei que tens um apaixonamento Pelo futebol também Tens Pela vitória Mas tu jogaste Treinaste Joguei futebol 7 anos Fui guarda-redes do Vitória E Setúbal Ah sim? Dos 10 aos 17 Quando era miúdo Depois aos 17 Comecei a tocar E depois comecei a tocar E comecei a marimar-me no futebol Ah claro E começaste a tocar Como é que isso aconteceu? Em Setúbal Em Setúbal havia Havia Já havia Na altura havia clubes E havia DJs A irem lá tocar? Sim Na altura Foi em 95 E não havia O culto do DJ Tipo Freelancer E eram mais DJs residentes Era o Tó no Kremlin Era o Luís Leite No Alcântara Mar Havia mais os residentes E depois Eu comecei a tocar em 95 E foi quando houve o boom Das raves também Em 95 94 E aí sim Começou a haver o culto do DJ E então começou a ir Alguns DJs também Em Setúbal Mas havia Havia muita gente Muitos ravers já em Setúbal E foi graças aos ravers De Setúbal Que eu comecei a crescer Um bocado À volta da cidade Porquê? Porque eles Eu quando comecei a tocar Em Évora No Barreiro Ali à volta E mesmo aqui em Lisboa Havia muita gente Que vinha atrás de mim E isso fez com que Os promotores Vissem Epá Este gajo Quando vem aqui tocar Traz 50 ou 60 pessoas Vamos convidá-lo a tocar E isso começou a passar para a Lávora E eu comecei a crescer Muito graças À comunidade raver de Setúbal Lembraste-te do que é que Do que é que a tua mala Era feita na altura? Epá Na altura Era a Tecno Dentro da mala? Eu tinha Sobretudo Tecno Ao início Tecno assim Mais pesado 140 bpm Jeff Mills e afins Ok Ok E como é que isso Depois mudou aqui para a aula Depois passei do Tecno Comecei a Por tu a certa altura Tu de repente Ficaste residente também Do Garage Exatamente E era mais house Exatamente E era mais house E para teres noção Passei do Tecno Com o tempo Comecei a tocar Naked Que era o Miguel Miggs Master at Work E comecei a tocar isso E eu acho que Ao fim destes anos todos De 25 anos a tocar Como eu já passei Entre o house e o Tecno Várias vezes Eu fartei-me um bocado De tocar só um género E então Passei a tocar Contar histórias Música Intemporal Exatamente Eu deixei de ser Só tocar Só o Romeno Ou só o Italiano Ou só o Tecno Ou ao House Ou ao Electro Ou ao Breaks Eu gosto de contar uma história Gosto de contar uma história Eu gosto de tocar várias horas Mas a maior parte das vezes Eu toco duas horas Eu toco em peak time Em peak time é Não sou muito daquela história Progressiva Não sou de impacto Eu reconheço A maior parte dos meus colegas São mais de contar história E eu também respeito e gosto Mas eu gosto Gosto de impactar E a minha música Gostas de tocar em peak time Exatamente E se puder tocar Seis horas toco Mas também não gosto de tocar Seis horas em Em Povo do Linhoso Gosto de tocar Seis horas no Porto Em Lisboa Ou pessoal que seja mais aberto A nível musical Aí sim E se tocar no lugar Ou na indústria Ou aqui em Lisboa Ou na Blue Ou no Luxo Gosto de tocar muitas horas E aí Estou muito feliz Mas se for a outros sítios Duas horas está perfeito Claro Mas tu lembras Então tu começaste em Setúbal Começaste a tocar lá Tocavas tecno na altura Como é que a cena Depois passa para o garagem Foi no garagem Que tu começaste a tocar mais E que as pessoas Te começaram a conhecer mais Claro sim Eu tive a sorte Tive a grande sorte Já estavas com o Beto Na agência Tive a grande sorte De uma noite Ao fim de dois anos Estar a tocar Numa noite Toquei numa festa em Setúbal Antes do Jiggy E o Beto foi acompanhar o Jiggy Que ele era manager do Jiggy Ok E ele disse Ele tomou Pá Gostou muito de me ouvir a tocar E ele disse É pá Olha Dá-me o teu contacto Porque eu vou-te ligar Porque eu vou formar uma agência Com DJs novos E eu Pá Estou feliz da vida Olha está aqui o meu contacto Mas pensei Ok isto foi da noite E depois Passado umas semanas Eu fui a Londres Pela primeira vez Foi com a minha mãe E com o meu irmão E ele ligou-me Tinha acabado de comprar o telefone Um telemóvel Pá Daqueles grandalhões Ericsson E ele Recebi uma chamada dele A dizer-me que Olha Lembras-te de mim Sou o Beto Perino Pá Eu falei contigo E eu É pá Claro Olha Estou-te a contratar Porque vou abrir a agência E quero que faças parte E eu estava em Londres E comprei Era a Delight A W W W W Eu lembro que trouxe O meu irmão e a minha mãe Iam ver os momentos Iam ver tudo E eu ir para as cabos dos discos Comprar discos Em segunda mão A maior parte deles E eu trouxe Cento e tal discos E trouxe Pá Aquilo foi dividido Em várias malas Da minha mãe Do meu irmão E minhas E as 350 Quando ele te ligou É 50 e 320 Quando ele me ligou Pá Aquilo comprei O disco nunca mais acabava É pá E fiquei Pronto E voltei Quando cheguei a Lisboa Reuni-me com ele E comecei a trabalhar com ele E passado pouco tempo Abriu o garagem E fui residente Durante 7 ou 8 anos lá E isso mudou Com eu Mudou a minha vida Porque a partir daí Foi chamado para tocar Porto Algarve Aí foi o ponto-chave Eu tive a sorte De estar no sítio certa A hora certa Foi a tocar antes do gig E o badpair intermóvel Porque se não tivesse ido lá Tinha sítio diferente Tinha sítio diferente Provavelmente hoje Não estava aqui a falar contigo Nem te conhecia Estava a fazer Ou era mecânico Ou era, sei lá Futebolista Pá, sei lá Uma outra Eu gostava muito de ser taxista Há muitos anos Eu tinha o sonho de ser taxista Há tantas era taxista Agora era motorista do Uber Provavelmente Ok Sim senhor Quando é que Isso foi em que ano? A cena do Garage? O Beto Conheci em 97 O Garage começou em 98 Em 98 Música Tu tens O primeiro EP que tu fazes Foi em 2003 É possível? 2002 2002? Sim Ok 2002 Qual é que foi o primeiro EP? Foi com o Toca Ah pois foi O projeto era Elefank O nome do projeto Exatamente E saiu na Bosch Que era a editora do Toca Exatamente Mas tens outro Tens outro que eu nunca consegui ouvir E Olha E sabes o que é que é mais engraçado? O outro é Elefank Não é? O outro foi na Minifunk Vou-te contar a história Dessa editora Hoje em dia sabes que a Minifunk É uma grande Espanhola É espanhola De Barcelona Tem nichos caros Tem nichos muito caros Tem um catálogo incrível Porque é Lá está É uma editora de música intemporal Que tem tanto em house Como techno Como breaks Tem tudo um pouco E o nosso disco era o 33 Para sair Era o número 33 Do catálogo Eu fui tocar ao Sonar Eles deram-me as promos lá A Minifunk O Eloy e o Omar Que eram os donos da editora Eu vim carregado de promos Para Portugal Para Lisboa E Na altura para Setúbal Que eu vivi em Setúbal E A editora Nesse Fizeram os promos E depois Entrou em bancarrota E o disco já não saiu Com a capa final Só saíram os promos O vosso foi o último Foi o último Mas nem saiu Pois é Aqui por exemplo No disco O disco só aparece as promos Exatamente E eu tenho recebido Tu não tens ideia Eu tenho recebido Inúmeras mensagens A perguntar Querem ouvir o disco Querem esse disco Mas não conseguem Olha Há dois discos à venda No Sim No disco Um por 60 euros E outro por 149 euros Pronto Eu tenho duas cópias em casa E Um deles De 60 euros É o É o Tal Zé Diogo Ah pois claro Aí mesmo assim está barato O Tal Zé Diogo Costuma ser sempre mais caro Pois exatamente Não estou a perceber Mas eu tenho duas cópias em casa Ele não deve ter percebido E eu tenho Ainda esta semana Passada recebi uma mensagem Do Brawler Que é um DJ francês Que está a viver em Lisboa Que queria muito ouvir Para ver se eu podia mandar Tipo Se eu podia Se eu tinha em áudio Em MP3 Não tenho Mas para ver se eu podia gravar Repar o disco Repar o disco Porque ele queria muito ouvir Porque estava Interessado em comprar E o disco São quatro temas Eu vou te fazer chegar o disco Para tu ouvires Mas pronto Podias sabes fazer o que? Podias ripar mesmo E pôr pelo menos no Youtube Para a malta conseguir ouvir Aqui no disco Ok ok Porque não há Ninguém consegue ouvir isto Não há nada nenhum É como eu te digo Saíram promos Talvez umas 50 promos E não há mais Depois entrou em Macarrota O disco não chegou a sair Só saíram as promos E o que é que Fala-nos um bocadinho do disco Então São quatro temas São quatro temas São São temas corridos São temas tech house Típicos dessa altura Dos anos 2000 Tech house inglês Exatamente Não é o tech house De hoje em dia É o tech house inglês Sim E eu vou ouvindo Com o passado Pronto Vou fazendo sempre uma revisão Nos meus discos De seis meses Vou ouvir tudo Ok Porque o que agora Não me diz muito Daqui a seis meses Pode me dizer muito E então vou ouvindo E ainda não consegui Por acaso O último mês que eu ouvi Já houve um tema Que eu já pensei Já ok Já se calhar Já vou conseguir enquadrar Aqui nos meus chats Eventualmente Vou tocá-lo Mas ainda Já passaram estes anos todos E eu não Nunca Nunca o toquei Quer dizer Toquei na altura Mas agora Não voltei a tocar Mas é provável Que volte a tocar Um dos temas Pelo menos Claro O outro tema Era o Azur Azur Sim 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 Exatamente Eu toquei muito isto também Adoro este tema Este tema aqui Andava a malta toda a tocar isto Toda a tocar sim Andava a malta E graças a este tema Depois comecei também A tocar muito no estrangeiro Ah foi este? Nem de propósito Ontem fui tocar Ah ontem fui tocar Antes fosse Ontem fui jantar Com o Jules Que está cá em Lisboa Passar uma semana Por acaso eu acho que Vi-o passar no outro dia Aqui E disse É o Jules Sim Ele veio cá passar uma semana Com a namorada E ele ligou-me E fui jantar com ele E ele Eu fui tocar a primeira vez Ao Rex em Paris Foi ele que o convidou Para a noite dele Que é a Base Culture Que ele também tem editor Entretanto E já foi para aí Há 20 anos Sim era noite Antes de ser editor Sim sim Exatamente E fui tocar para ele Graças a esses dias Porque ele adorou o tema E fui tocar para ele Passados 6 meses Voltei a tocar no Rex E foi para o Dan Ganância Que ele fez uma compilação Que era o Batofar Que era um after E emitiu esse tema E convidou-me também Para fazer esse tema E então comecei a tocar muito À conta desse tema Eu e o Toca Começámos a tocar muito E ir no estrangeiro À conta desse tema Ok E tens contacto ainda com o Toca? Com o Toca Tenho, tenho Vamos falar de vez em quando Mas ele parou também Ele parou Ele foi pai Parou Ele vive numa pequena cidade Em Blackpool Onde foi feito o tema Onde nós fizemos o tema Os temas Aqui é no norte de Inglaterra Ali a 50 km de Manchester Mais na costa E conheceste-lhe como? Eu conheci-o Porque ele foi a Setúbal Tocar Ou foi passar férias a Setúbal Em 2000 E depois Ele ouvi-me a tocar E depois conhecemos E ele convidou-me para ir A Blackpool Olha pá Tens que vir cá Tens que vir cá E houve uma vez Ele arranjou-me um gig Ele tinha uma festa em Coventry E arranjou-me um gig Para tocar com ele em Coventry E disse Ok Então vou aí Toca em Coventry E depois passo aí Duas semanas na tua casa E assim foi E nessas duas semanas Pronto Fizemos sete temas Dois deles Chegaram na Bosch E os outros quatro Na Minifunk Ok Ele já tinha Ele já tinha feito música? Já tinha editado? Tinha muito poucos Tinha tipo Deve ter sido na Bosch Exatamente na Bosch Tinha dois temas na Bosch Exatamente Tinha dois temas na Bosch Um deles até foi o que Que bateu aí mais Que era o Tropica E que teve remesturas Do Fred Everton E de mais alguém Que aquilo começou a bater Assim de alguma forma Até E que deu algum know-how Ok Como é que aparece A Classic E a Music for Freaks Que é Para mim Deixa-me já dizer-te Que é tipo Talvez Duas das maiores Referências A nível de editora Pelo menos Eu quando comecei a tocar Um bocadinho a seguir Quando comecei a tocar Também era uma cena Mais soulful E tudo mais Ok Mais naked Sim É pá Muito masses at work Por aí E depois Quando quis fazer uma cena Já mais Mais personalizada É Mais personalizada Um bocadinho mais Mais freaky Sim Foi por aqui que eu fui Sim E a Classic E a Music for Freaks Foram editoras É pá Foram Foram Dez Dez maiores referências Que eu tive E ainda tenho Não tenho muita coisa Vendi muita coisa Que tinha deles Porque são coisas Que eu já não identifico Mas ainda tenho Algumas coisas deles Tanto da Classic Como da Music for Freaks Eu vou explicar Como é que isso aconteceu E como é que isso acontece Porque pá Eu acho que eram Os editoras Onde toda a gente Na altura Queria editar Exatamente E pá Isso foi muito simples Eu depois comecei a fazer A música do Pedro Com o Goia Lá em Setúbal Juntávamos lá Na minha casa Na casa dele E eram as editoras Que nós mais gostávamos E sobretudo O Derek Carter Que era o dono Da Classic O Brett Johnson Os Freaks Com o Luke Solomon O Luke Solomon E o Justin Harris Dos Freaks O Brett Johnson Pá E nós adorávamos aquilo A música deles Então fazíamos muito Inspirado neles E eu Ia todos os anos Ao Inter Music Conference Em Miami É pá E levava sempre Gravava os CDs Na altura gravavam os CDs Com 10 ou 12 ou 14 temas E levava Tipo 100 CDs E dava sempre Os mesmos Era o Sneak Derrick Carter Esse pessoal todo E depois Ninguém respondia Houve uma vez O primeiro Lembro perfeitamente O primeiro disco Que assinámos Foi o Jules E o Dan Ganancia Que insistiram Com o David do Rie Que tinha a Bric Rouge Que era uma editora francesa Que também era muito fixe E insistiram com ele Assine este tema Assine este tema E assinei um tema Pela Bric Rouge Com o Goia Foi o primeiro tema Logo a seguir Eu convidei O Derrick Carter Para tocar aqui em Lisboa Ele veio tocar aqui em Lisboa E eu toquei No caminho Fui buscar o aeroporto No caminho Do aeroporto Para o hotel Claro Fui põe uns temas no carro E eu estava lhe a dizer Olha Derrick Este são os mesmos temas Que o Goia Que lá se gostas E tal Ok ok Do hotel para o restaurante Mais uma dose Do restaurante para o clube Mais uma dose No clube eu a tocar E eu a dizer Olha Derrick Este é o nosso tema E ele É pá Isto está a soar bem E tal Depois do Quando eu levei para o aeroporto Olha Toma lá O CD Às tantas soube Que alguém me disse Que o Derrick Carter Estava a tocar muito Um dos temas Que eu entretanto Ah o Brett Johnson Entretanto Tinha gostado muito De um dos temas E eu assinámos esse tema Que era o 37 Assinámos pela Esoteric Que era a editora do Brett Passado duas semanas É pá Começamos a ouvir Que o Derrick Estava a tocar muito esse tema E o Derrick Contactou-me por e-mail E disse É pá Olha Eu quero ensinar Estou a tocar este tema Isto é uma bomba Quero assinar isto na Classique E eu falei com o Goia E pá E nós Pá Classique Vamos assinar Mas tínhamos acabado de assinar Com o Brett Da Esotérica E pá E o Brett era muito meu amigo Eu liguei-lhe Pá Brett Olha Desculpa lá Apareceu a Classique Pá Vou assinar pela Classique Olha Aquilo foi um problema Foi uma dor de cabeça O Brett a fazer uma birra Não 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 E eu disse Olha Brett Não leves a mal Se isto fosse contigo Iria-te fazer o mesmo E nós assinámos pela Classique O Brett ficou lixado comigo Um mês Ou dois Depois eu convidei-o para tocar E as coisas E ficou bem E então assinámos esse tema Pela Classique E pá Que foi incrível Aquilo que deu-nos um boost Incrível Claro E depois Como é que Ou seja Isso só aconteceu Porque eu convidei o Derek Para tocar cá E depois Como é que assinei Pelos Freaks Como é que assinámos Porque convidei O Jesse Neres Dos Freaks Da Music for Freaks A tocar cá E o Luke Solomon Vieram cá tocar Mas o Luke Solomon Era dono da Classique Também Também Mas já E este aponte Depois nós Assinámos o EP Pela Music for Freaks Porque também convidei O Jesse Neres Para tocar cá Dos Freaks Ele ouviu os temas E ele disse E pá Quero assinar isto Foi logo na altura Ou seja Isto proporcionou-se muito Pelo contacto pessoal Porque convidei-os a tocar Jantámos Almoçámos E pá Gostaram dos temas E foi assim que aconteceu De outra forma Se eu não os conhecesse pessoalmente Tenho muitas dúvidas Que pudesse assinar Não havia Redes sociais Não havia nada disso Exatamente Hoje em dia De um dia para o outro Tu contactas as pessoas Foi por isso que aconteceu Foi por isso que assinámos Senão era muito difícil Ter acontecido Isto foi em 2005 2005 Sim, sim Foi um ano Então Foi um ano Foi incrível E tocámos Eu e o Goi Faltámos tocar no estrangeiro Fomos a países Sei lá Fomos a muitos países Tocar Em 2005 Sim, mas sabes uma coisa Nessa altura Eu insisti Pronto Eu comecei a tocar Muita música de Chicago Muita música americana Mas de Chicago Porque aqui o que imperava Em Lisboa E em Portugal Era o To E o To era New York Mesmo Nova York Toda a gente tocava mais assim Na Nova York E eu tocava assim Na Chicago Apá, não era muito reconhecido Era difícil O pessoal não entendia Mas pronto Eu insisti E depois Lá comecei a ter algum sucesso Porque viram que eu Tocava muito no estrangeiro Ok, pá Chegás para tocar no estrangeiro Assim tanto É porque é bom E começaram a convidar Para tocar em Portugal E aí pronto Comecei a ter algum reconhecimento Sempre com a Modelo Costa Para já Na altura com a Modelo Costa E depois houve uma altura Quando o garagem fechou Em 2005 Acho que é Deve dizer agora aí Ou não Ou Segue lá Começa lá tu a falar Porque senão eu estou aqui a falar E ocupo o tempo de antena toda Não, não, não Diz-me, diz-me isso Eu ia pôr aqui Em relação a que é um Ia-te só dizer aqui Em relação Porque tu editaste aqui também Vocês fizeram aqui este tema Que este tema foi um tema Que ficou muito conhecido Que era o Freaky Mike Ah, sim E eu estava a ver aqui Porque não sabia Negzune Exatamente Que isto levou uma remistura E um dos gajos Que remisturou isto Foi o Low Soul Don Disco é o Low Soul Ah, sim, sim, sim Isto foi DJ L-Star And Don Disco Remix Sim, sim Don Disco é o Low Soul Digo já Com mais alguém Acho que não é sozinho Mas é com mais alguém Olha, não sei Sinceramente Não sei Não, não, não É o Low Soul sozinho Don Disco Esta remistura é do Low Soul Com mais alguém Que é o DJ L-Star Que não faz a minha vida Sim, que é um DJ alemão O Low Star eu conheço É pá, e o Low Soul é Sim, que eu sei Eu sei E eu na altura Assinámos esse disco Pela Exun Na Alemanha Que é do DJ Linus Sim Que também fui lá tocar A Munique Duas ou três vezes para ele E Isto tudo Para dizer o quê Eu estava a tocar Pronto Muita cena de Chicago Que não era muito bem Acolhida cá em Portugal E depois O garagem fechou Eu estava muito Estava super contato Com o garagem Com os afters E com a música de Chicago E eu depois fui Viver para Barcelona E achei É pá Até eu estava cansado Da cena de Chicago Porque Lá está como qualquer cena É muito limitada Fica-se limitada Só àquela baliza Eu estava farto de tocar Foram muitos anos A tocar aquilo Estava farto de tocar Não havia escapatória E eu decidi Olha Está na altura certa Vou Mudei o nome Para Magazine E comecei a tocar Outro Pato Comecei a tocar Mais variado É pá O que é certo É que a minha raiz Continua hoje em dia Mesmo a forma como toco Que é assim Com um bocado de rápida Impactante Tem muito a ver com Chicago Mas pronto Abri a cabeça A outros tipos de música É pá E pronto E mudei o nome Porque estava farto Porque já não queria Só ser identificado Com música de after Ou com música de Chicago Então mudei o nome E pronto E olha E fiz E pá E na altura Foi difícil Porque quando eu mudei o nome Eu não queria mesmo Que pusessem nos cartazes Magazine No Hacadelo Costa Queria mesmo só ser Magazine Mas era quase começado de novo Era quase começado de novo Não E foi Foi porque Eu na altura Já ganhava Minimamente Já ganhava até Tinha o cachê porreiro E o que é que aconteceu O cachê baixou Porque os promotores Queriam ter o Del Costa Como Pronto Como um Haca Também aparecendo no cartaz E eu Fiz finca pé Não queria Não queria E pá E não quis E o cachê baixou Mas depois Com o tempo Olha pronto Consegui Consegui Voltar E até hoje em dia Consigo Eu O que Sinto É que Como Magazine Eu acho que quando tu voltares Quando te regressas a Portugal Sim Foi aí que nos conhecemos até Foi aí que nos conhecemos Nós falámos uma vez ou outra No MySpace No MySpace Exatamente Eu falei contigo De Através do MySpace Tinha lá os temas Que tinha feito lá em Barcelona E que tu contactaste-me Através do MySpace Para saber Para aferir Se eu queria ou não E era na Loop Eu não conhecia a Loop Na altura Não fazia ideia E depois Fui investigar Vi que tinham 3 ou 4 releases já feitos E depois Encontrei-me com o Zé E contigo Aqui em Lisboa Sim Só para fazer aqui um apanhado Para as pessoas que não Podem não estar muito por dentro A Loop Recordings Foi criada pelo Zé Belo Pelo Pelo Rui Miguel Abreu E pelo Marco Roca E pelo Marco Roca E nessa altura O Zé Belo Estava-se a virar para uma coisa Mais Mais Eletrónica Mais Aus-tecno Eu não sei se o Rui Miguel Abreu Ainda fazia parte Se não Mas o Marco ainda fazia Sim E eu conheci o Zé Belo E o Zé Belo E começámos a Comecei a colaborar com a Loop Pronto Tocava nas festas E E ajudava Com a editora Também Com os artistas E tudo mais E foi aí que a gente Entrou em contacto E E pronto E depois E depois É isso Mandas os temas E fazes aquele primeiro disco Exatamente Os Shadows Exatamente Que é um tema assim Mais dub Que eu fiz com Vocoders Já Deixa-me pôr aqui Também ontem Me falaram desse tema Tu prestes a ter um Fé de Iverno Que se diz E sim Este tema Quando tu enviaste isto Isto Eu não enviei Tu ouviste no MySpace Na altura No MySpace Tinhas os temas lá E tu podias Pronto Quem quisesse podia ouvir E tu ouviste E depois contactaste Exatamente Pronto E Este tema fez-me Levou-me para a cena Mais dub Mais dub Basic channels Por aí E pronto E depois mostrei Mostrei ao Zé E E pronto E depois a partir de aí Tu já fizeste Já houve o aponte Com o Zé Exatamente E o Zé Eu vim cá A Lisboa E o Zé Falou comigo E propôs-me Sociedade na Gloop E pá E depois Eu estava assim Meio confuso E aceitei Passados uns dias Lá pensei Aceitei E depois aconteceu A morte da minha mãe Logo a seguir Lembro perfeitamente Isso Foi com o Zé Tem contigo Ao funeral Sim Mas pronto Lá está Foi outra Uma outra fase Da minha vida Que foi Um life changing Eu tive alguns Life changing E uma delas Até posso dizer Qual foi o primeiro Foi quando tomei o primeiro Exxas E em 95 Aquilo foi Em 95? Em 95 Foi incrível Foste gajo Tomar muitas drogas Ou não? Não Não fui Mas fiz Exxas E fiz LSD E gostei muito E o Exxas E foi uma Na altura Eu era Era contra Antes de fazer Mas depois comecei a perceber Que Eu tinha que perceber O que é que As pessoas na pista Sentiam Com aquilo que eu estava a tocar Porque a reação delas Muitas vezes Era tão diferente Era tão É pá Conseguia ser tão efusiva Que nem eu conseguia chegar lá Mas como é que estas pessoas Sentem isto assim? Até que chegou Até que chegou um dia Que eu os ouvi Ok Vai ser hoje Foi no Climax Que era um after hour Aquela after Ainda no Jardim Constantino Aqui em Lisboa Hoje a Daniela a tocar Onde eu já ia algumas vezes E aí então O pessoal daquilher Toda a gente Estava no mesmo mood E eu fui com Com vários amigos Vínhamos sempre de Setúbal Do clubíssimo Da discoteca E parámos ali Na Sazon de Serviço de Palmela Na A2 Partimos metade de uma pomba Que eram umas pastilhas Muito conhecidas na altura Eu e o meu amigo Hugo Pai quando cheguei ao Climax E aquilo foi Tipo Eu percebi aí Quando ele começou a bater Eu percebi Perfeitamente O porquê que As pessoas que dançavam Sentiam a música De forma diferente da minha Aquilo de facto Chegava-me Levava-me a uma Levou-me a um A sítios onde eu Não pensava Que fosse possível chegar E isso foi um life changing Para mim Completamente Porque Eu comecei a entender A música de outra forma E pá e pronto E tomei Várias vezes Mas não Nunca fui de muitas drogas Fui de álcool Isso sem dúvida Mas drogas Pá Hoje em dia Hoje em dia Até antes de estar doente Pá Quando o Rei faz anos Faço Mas é tipo Quando o Rei faz anos Quando estou num bom grupo De amigos Quando sei que vou ouvir música Pá Que vai mexer Vai mexer comigo Fora de ambientes Onde sei que Há muita gente conhecida Prefiro fazer Mas pá Mas foi sem dúvida Um life changing para mim Sem dúvida Absoluta Ok É droga para ouvir música Não é? É pá Sem dúvida Sem dúvida E para Não só Mas eu Quando faço Primeiro não consigo fazer Sozinho Porque eu tenho que partilhar É uma droga de partilha Mesmo E depois É mesmo Eu só consigo mesmo Para ouvir música Aquilo leva mesmo Além Mas só como eu Fico muito aluado Eu não consigo tocar O Nexus Porque não Pá Fico muito fora Fico muito desconcentrado Fico muito Fecho os olhos E viajo Gosto de viajar e ouvir Mas Pá Sem dúvida Foi mesmo Um life changing Aliás Não sei se sabes O Nexus está a ser agora Usado nos Estados Unidos Para cura de Algumas doenças Como Depressões Depressões Esquizofrenia Stress Pós-traumáticos Antigos Combatentes Está a ser Usado Com muito sucesso Óbvio Com micro doses Não é Com as doses Que nós tomamos Há várias Não é Sim Faço isso Com os cogumelos Com o LSD Exatamente Pois ainda não Parece que já ouvimos Falar disso Há muitos anos Mas que ainda não há Nada assim Muito Não Mas já é aprovado Cientificamente Que é incrível Mas é Isso em alguns Estados dos Estados Unidos Exatamente Ainda não é aplicado Não Não porque Não é porque Também há uma grande A indústria farmacêutica Faz uma pressão gigante Para que não seja Isso Todos os tratamentos Que não sejam convencionais São 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 Apagados Ou são Obstruídos De forma A não Prevalecer De forma A indústria farmacêutica Prevalecer sempre Como a única Que consegue curar Doenças Sim Mais se coerva Levou estes anos todos Com Exatamente Com 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 LSD Com Exas Mas já Alguns Estados Dos Estados Unidos Que já aprovaram E onde é aplicado Essas microdoses É Exatamente Ok Voltando aqui Um bocadinho Ablupe Aceitas isso E De repente Sim foi Um outro life changing E aí de repente Nós três começámos Até fizemos o nosso Primeiro escritório Ali na Estefânia Nós e as nossas namoradas Na altura Hoje em dia Todos nós temos namoradas Diferentes Mas elas ali Pintaram no teto Que era o que mais nos gostava E elas A Mariana A Ana Não era do Zé E a Madalena Na altura Elas pintaram ali O escritório E a meterem Alcatifa no chão E nós também Mas elas ali A ajudarem Aquilo era na parte Baixa da creche Da mãe da Mariana Exatamente Da mãe da Mariana E nós tivemos Pronto Tivemos lá Foi o nosso primeiro escritório Onde fizemos as nossas Primeiras reuniões Com muito orgulho Na altura Uma editora Ter um escritório E nós começámos A fazer pequenas festas Para 90, 100 Pouco mais pessoas Que eram os amigos Basicamente Foram boas festas Foram grandes festas E depois a partir daí De repente Pronto Nós Tu e o Zé Sobretudo tinham Ideias diferentes E pronto E começámos ali A entrar um bocado Em conflito Eu lembro perfeitamente Olha eu lembro perfeitamente Eu vivia em Setúbal Vinha para Lisboa Todos os dias E depois quando vinha Na volta Vinha no carro E vinha Ligavas no tu 10 minutos O Zé mais 10 Era tipo um saco de boxe Eu pessoalmente Era de Por acaso Dei Agora aqui há uns dias Dei uma entrevista E Fizeram uma pergunta Se tu soubesse Aquela tipo A pergunta Que sabes hoje E a minha resposta foi Se soubesse O que sei hoje Não tinha estressado Com metade das coisas Que estressei Exatamente Mas são coisas Que fazem parte da idade Fazem parte de Depois há pessoas Que têm temperamentos Diferentes Têm energias Diferentes Pai eu sempre fui Um gajo muito Eu sempre fui um gajo Que não admite Injustiças Mas sempre Lvei isso A um extremo A um extremo A partir do momento Em que é Acho que tu és muito impulsivo Também Não claro E aprendi Pronto Aprendi Eu sou aquele caso Típico Que a idade Ensina-te Foste pai E amoleceste um bocado Sim Isso sim Também Mas mesmo antes Eu acho que mesmo Porque não tivesse sido pai Eu acho que a idade Porque com a idade Ficas mais João Mas isto faz parte Isto é a história É a nossa história Também tem um bocado É um bocado da história Também da música Eletrónica em Portugal Porque a Blue Também faz parte da história Sim Isto tudo faz parte da história E o que interessa É que nós hoje em dia Estamos todos bem Inclusive com o Zé O Zé está mais afastado Porque assumiu outra carreira De advogado Mas isto faz parte da história E nós estamos bem Nós discutimos Várias vezes E deixámos de nos dar Durante algum tempo Mas estamos aqui hoje Sentados E somos Muito bons amigos Eu olho para ti E Pablo Como Uma paixão Uma namorada Que tive E que Tivemos muito apaixonados De repente A coisa não deu certo E mais tarde Fazes amizade E tens uma relação Ótima Com essas pessoas Pronto Como eu tenho com as namoradas minhas A Michelle e a Madalena Tenho uma excelente relação com elas Exatamente E outra coisa Se não tivesse isso acontecido Eu também não tinha a Assemble Music Por exemplo Exato É isso mesmo E portanto Todo esse caminho Que foi feito Tanto do vosso lado Como do meu Acabou por ser um caminho Bom Para ambas as partes E felizmente hoje Contra tudo e todos Estamos Estamos bem Mas o mais importante É que nós seguimos Ligados à música E seguimos a fazer aquilo Que nós amamos Isso é o mais importante E eu acho que chegamos a um ponto Da nossa vida Que já são tantos anos Dedicados a isto Que tu Obrigatoriamente Quase Estás a ver Não digo obrigatoriamente Digo mesmo Genuinamente Tu tens respeito Pela pessoa que está ao teu lado Tu dizes mesmo assim Eu sei O difícil que é Estás a ver Estás a ver Estar anos e anos A lutar contra a maré Principalmente dentro De um estilo de música Que tu faz E que tu tentas Andar para a frente É um nicho Não é isto É um nicho Exatamente E portanto Qualquer pessoa Que esteja aqui Há 20 e tal anos Epá Merece respeito Estás a ver Exato Desde que não esteja a roubar Merece respeito mesmo Exatamente Merece respeito Porque é feito É impossível Passares 20 e tal anos Sem ser De corpo e alma Sem ser por amor Portanto Só por aí E Epá E fico Fico mesmo contente Nós Pronto Estamos aqui agora A falar para o ar Mas nós temos muito Estas conversas E eu Tenho muito orgulho E fico muito contente Agora fica registado Falamos para o ar Sem ninguém a filmar Agora fica aqui registado Fico mesmo Fico mesmo Orgulhoso e contente Da volta que isto tudo deu E da nossa relação O Bloop teve uma Na altura Como eu disse Foi ter mais um life changing E Epá Deu um pulo enorme De repente foi um boom Cresceu como o caras Foi um boom Os eventos começaram Em vez de 100 e 120 pessoas Começaram a ter 600, 700, 1000, 1200 Foi uma coisa incrível De um momento para o outro Quase No quinto aniversário Nós fazíamos festas Para 300 pessoas E de repente Eram 1200 E se pudesse ser mais Tinha muito mais Foi um boom incrível E não foi só em Lisboa Foi no país todo Porque depois Eu tentei sempre vincar Dentro da Da sociedade Que a marca tinha que ser Uma marca nacional E não de Lisboa Então começámos a fazer Eventos fora de Lisboa E nós íamos ao Porto Mil pessoas Íamos ao Algarve 700 pessoas Íamos a Braga Coimbra Leiria Aveiro Vila Real Madeira Fomos a todo lado Sempre com o pessoal Sempre muito interessado Naquilo que nós estávamos a fazer Porque começavam a ver Vídeos e fotografias de Lisboa E começavam a ficar curiosas E foi incrível E pronto De momento para o outro Não foi de momento para o outro Foi com trabalho Mas ao fim de 5 anos Foi Claro Eu sei que tu Ajudaste a Blup a crescer Tu achas que a Blup Também te ajudou a crescer Como magazine Claro Sem dúvida Sem dúvida Eu quase sempre fui A ponta do iceberg Na Blup Porque era a face mais visível Já tinha alguns anos de carreira Era a face mais visível E E Parecia que quase todos Trabalhavam para mim Mas não Isso não é verdade Porque eu também trabalhei muito E eu também fiz Eu também sei que Fiz muito com a Blup Que crescesse Porque já tinha muito know-how E no meio Em Portugal Mas sem dúvida Que graças à Blup Eu também consegui fazer Uma carreira Mais sólida E E consegui viver De tocar discos Porque não é fácil Em Portugal A tocar a música que toque É de música de nichos Não há muitos Que consigam viver Só exclusivamente Tocar discos Não há muitos Há poucos Claro E a Blup Hoje não é isso O que é que tu achas Que Vai acontecer à Blup E a todos os promotores Depois desta fase louca Que estamos a passar De pandemia Não vai ser fácil Uma coisa que aconteceu Em Portugal Havia produtoras No país todo Depois houve uma fase Que houve Que foi depois Da causa do X-Club Ali dos 90s E muitos Era muito mal contada As revs Com um ambiente Muito, muito pesado Então deixou de haver Produtoras E depois Depois apareceu Um bocado A Blup Com um bocadinho Mais de impacto E Depois da Blup Começaram a aparecer Pequenas produtoras Nas cidades Aveiro No Porto Também alguma coisa A acontecer Braga Coimbra Algarve Isso foi Veio Veio Resurgir um pouco Veio Trouxe Novamente À tona de água Tipo a música Eletrónica Mais alternativa E foi muito positivo Hoje em dia É pá Há muitas Eu fiz uma volta A Portugal Há pouco tempo Quando estive Muito próximo Da morte Quando saí Do internamento Eu disse aos meus Sócios Olha É pá Nós já lhe dávamos Para fazer isto Algum tempo Disse Olha Agora ou nunca Eu não sei Se vou sobreviver Muito mais tempo Veio a morte Agora Passar-me à frente Quer mesmo ir Dar uma volta A Portugal Eu tenho que Juntar-me com um pessoal Que ama a música Porque eu tenho que Fazer-los Tenho que os inspirar E eu tenho que ganhar Inspiração neles Eu tenho que os inspirar Para não deixar morrer Para não deixar morrer Este movimento E os meus sócios Disseram logo Ok Vamos já para a semana E assim foi Passei uma semana Fomos a 21 cidades E tivemos com pessoas Que pronto Que são ligadas também à música Que fazem também Como a Blue Porque são nómadas E que vão fazendo eventos E eu senti Muita gente desmotivada Mas eu sinto Que passei Ali uma paixão E senti E sinto que passei É pá Vibração positiva De forma a eles Ok pá Este gajo está aqui Está a passar mal Mas está-nos aqui Dar uma força Do caraças Vamos embora E eu Senti o pessoal desmotivado Mas agora já sinto Que há alguma luz Ao fundo do túnel E pá Começaram a fazer Alguns eventos Ainda que para o pessoal sentado Porque eu não consigo Não consigo tocar Para o pessoal sentado Não me sinto bem Não me sinto em casa Porque Eu sempre fui Sempre fui um animal de pista Sempre toquei para a pista E tocar e ver as pessoas sentadas A baterem o pé É pá Custa-me Não tenho essa Não sinto que seja bom nisso Não sou E quando não sou bom Eu prefiro dar a quem A dizer Olha não Estes são bons a tocar Para o pessoal sentado E eu sinto que Eu sinto que Vai haver De certeza Algumas botecas Que já não vão reabrir Vai haver Algumas produtoras Que dificilmente Voltarão a fazer A fazer eventos Mas acho que Mais uma vez Nós temos A responsabilidade E o dever De levar isto para a frente Não desistir E pá Eu sinto que nós Já estamos com 14 anos Sinto que não vai ser fácil Mas sinto que Há muita gente Que está sedenta De festa E que Nós temos que entrar Com os dois pés Já não é com o pé direito Coloca os dois pés Para ver o novo E nós temos Muito turismo cá E temos Sobretudo Muitos Residentes Muitos Estrangeiros residentes Que também querem Querem Também querem Querem festa E eu sinto que Vamos Eu sou muito Tenho muita Pronto Estou carregado De Positivismo E eu sinto que vai correr bem Sinto que vamos Vão-se abrir as portas novamente E que vamos De facto Ter um movimento Forte Ainda para mais Com tantos artistas Estrangeiros Virem para cá viver Acho que vai ser Vai ser muito bom Maravilha E estás confiante Estou super confiante Vocês têm alguns planos Agora para Para este Nós temos planos Nós temos tudo Preparado O nosso core Da Blup Sempre foi Fazer eventos Para o pessoal Rave Para o pessoal Dançar Sistemas de som potentes E nós Não queremos fazer eventos Para o pessoal Só sentado Porque não é o nosso core Não é Se Nós Vermos que Não vai acontecer De outra forma Até ao final do ano Nós vamos fazer Porque também não queremos Cair no esquecimento Vamos fazer um ou outro De forma a juntar as pessoas E não quero no esquecimento Mas o que nós queremos Mesmo é fazer eventos Para o pessoal dançar Porque Porque esse é o nosso core E eu sou animal pista E eu não consigo Estar a tocar E ver o sal sentado Pá custa muito Custa mesmo muito Falaste em 14 anos Vocês ao fim de 14 anos Sentes que estás com a equipa perfeita? A nível de sociedade Sem dúvida Nós somos 5 Cada um tem Eu e o Cruz Mais na Pronto Na música Como é óbvio O Mota No agenciamento de artistas O Palgrado Na parte de vídeo Que ele tem um operador de vídeo O Gil na comunicação Temos a equipa perfeita Damos muito bem E sobretudo agora Com a minha doença Então ficámos muito mais próximos Já estamos juntos Há 4 anos Damos muito bem Agora a nível Lá está A nível Nós deixámos o escritório Porque não tínhamos Não havia trabalho Na altura da pandemia Temos que reunir Novamente uma equipa Quando voltarmos Com força Quando Abrirem portas Mas não tenho dúvidas Que vamos reunir Novamente uma boa equipa Porque também já temos Know-how E as pessoas respeitam-nos E que Tenho a certeza absoluta Que nós vamos voltar E vamos voltar em grande Temos já pensado O primeiro evento Tudo ao pormenor Como é que vai ser A partir do momento Que der em luz verde E a parte disso Temos agora Vamos fazer o 25º disco Da Blup Vai ser um VA Com dois vinis São oito temas diferentes De oito artistas diferentes Metade dos artistas estrangeiros Outra metade portugueses E depois temos Uma outra surpresa Que é uma coisa Que nunca aconteceu Também dentro Dentro deste meio É pá Que o Zé Salvador Por acaso É um gajo Que vai gostar muito Tenho a certeza É pá Que vai ser Vai ser muito fixe Porque vai Vai juntar o pessoal Que nos Começou a seguirmos Na Blup Há 14 anos E que hoje em dia E outros miúdos novos Que começaram a seguir-nos Pá Vai ser uma cena Vai ser mesmo Muito fixe Foi uma ideia que eu tive E que apresentei aos meus sócios Há muito pouco tempo Pá E todos Ficaram um bocado na dúvida Mas foi uma dúvida Muito de 10 minutos Ao fim de 10 minutos Com só Pode ser assim Pode acontecer isto Pode acontecer aquilo Vamos embora E estamos a preparar isso Agora de forma Estamos a A ver orçamentos Estamos a ver Como é que é mais Execuível Pá Mas vai ser Foi uma ideia Que não é por ter sido minha Mas é que foi Foi uma ideia boa Fresca Que nunca aconteceu Na nossa No nosso movimento E acho que vai ser Vai ser muito agir E tanto os dichos Como essa surpresa É para este ano ainda Ah Isso é sem dúvida Sim Isso vai acontecer este ano De certeza Portanto os dichos Como essa Essa ideia que eu tive Já fecharam os temas todos Ou não Fechámos Um Dois Temas dos estrangeiros E do português Já fechámos tudo Sim Sim Queres falar sobre isso Posso falar É um tema do Cruz Que vai seriar em nome próprio É um tema meu E o Tiago Marques É um tema do Kaiser E o outro tema Ainda estamos Ok Prefiro não dizer Ah Até posso dizer Vou dizer Outro tema É do Model 9000 Ah sim Sim Ok ok Boa É um tema que eu já Já Quando estava doente No hospital Como Model 9000 Como Model 9000 Sim sim Ok Porque ele agora tem outro projeto Sim 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 Ele vai editar na editora Do Do escuro Na Paraíso Sim Na Paraíso Ok Como Model 9000 Não sei se é como Eu acho que é como Model 9000 Ok 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 Este é um tema Que eu quando estava No hospital Ele mandou-me Dizer Tinha aqui um tema antigo Olha Vê se isto te inspira Vê se gostas Porque eu aprendi muito Com o Model 9000 Porque eu quando fui Estar no hospital Em 95 O Model 9000 Era lá residente E eu também Sou muito grato Eu ia-te falar também Da doença dele Não é que ele também Exatamente O Model teve leucemia também Sim Quando era miúdo Tinha sei lá Mais ou menos 10 12 anos E foi para a Inglaterra Curar-se Na altura era a radioterapia Que era bem mais agressivo Sim 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 Ele ultrapassou isso E depois eu conheci-o Ele era DJ residente do Globíssimo Também E eu quando lá comecei Ele era DJ residente E ele é que me passou Eu sou-lhe muito grato por isso Porque sabe porquê Porque na altura Eu não tinha assim Grandes bases naquilo Ok gostava de música eletrónica Comorrava música na meio motor Mas eram discos Pá O M&M Não tinha assim grande Pontas soltas Exatamente Pontas soltas E ele Começou-me logo a dizer Olha Pá tens de começar a consumir Basic Channel Logo Chain Reaction Touché Que era uma editora holandesa Também muito boa E eu Ok Ou seja A minha base Começou por aí E foi uma base Incrível Que ainda hoje Toque discos da Touché E da Chain Reaction Basic Channel E sou-lhe grato por isso Por ele ter de alguma forma Delineado uma base Onde eu me agarrei E ok Vou por aqui Sim E ele foi muito importante nisso Então Ele Como eu estava a dizer Ele mandou Mandou-me esse tema E eu fiquei Aquilo Pá Eu só No hospital só podia ouvir Tema Música nos fones Para não encomendar os outros pacientes Epá Conseguiu ouvir aquilo E aquilo começou a entrar 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 na cabeça Epá Eu adorei o tema Eu estava de cima A dizer Epá Adoro este tema Adoro este tema Adoro este tema E depois Há uns dois meses atrás Disse ao Cruz Olha Cruz Está aqui este tema Vê lá o que é que tu achas Começamos a fazer o VA Vê lá o que é que achas Ele ouviu Epá Isto é um bocado mais Um bocadinho mais tecno E eu Mas Sentes Epá Este tema tem aqui um Se tu achas É um tema Ele disse-me sempre O Cruz disse-me Epá Se eu ouvi-se Outra vez qualquer Que tu achas este tema Se calhar passava-me ao lado Mas se eu te ouvir a ti De certeza Que eu vou gostar Por isso E eu disse Olha Queres assinar E ele disse Epá Se tu confias Vamos embora Então Epá Eu fico muito afeliz Por assinar este tema do modo Porque é um gajo Que eu sempre respeitei Há muitos anos É um tema que me diz imenso Epá Que tem um sentimento Mesmo Epá Que eu sinto mesmo Aquele tema E que foi numa fase Epá Pronto Uma fase difícil Que eu senti aquele tema Difícil da minha vida Epá Eu sinto que aquele tema Apesar de ser um pouco Dentro dos mil anos Onde nós me movemos Entre o técnico e o house Mas aquilo é mais Tecno-oriented Epá Tem ali muita emoção Tem muita energia É um tema do Caraças Que eu fiquei mesmo Feliz de assinar Boa, boa Vocês vão dividir Vai ser estrangeiros E portugueses Sim, sim Não, vamos misturar Misturado Sim, vamos misturar Misturado Estrangeiros vamos ter Posso também dizer Já dois dos estrangeiros Vamos ter É do Francesco Do Francesco Do Fernando Constantini Ok O Francesco de Algar Que é uma grande referência Em minha Sim, sim, sim Eu por acaso já vi um dos temas Um do Fernando Constantini Que é belga Que é um tema incrível E outro do Vamos ter outro tema Do Andy Katana Com o Void Que são dois São dois austríacos O Andy Katana Sei quem O Void não O Void é um artista Do que caraças É um miúdo novo Que eu conheci ele Na Áustria Em Viena Tem temas a sair Incríveis É E o tema deles É muito bom Eles vêm os dois Por acaso Vêm os dois Passar agora Uma semana aqui Em junho Ah é? É Vêm cá passar Para Portugal Com um bocado de sorte Até gostava de os pôr aqui Tocar aqui na rádio Vamos fazer isso Vamos fazer isto acontecer Eles vão gostar Boa E pronto Vamos fazer então SVA Que é a comemoração Do disco 25 Boa, boa, boa É isso mesmo Estamos a chegar ao fim Muito obrigado 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 Eu estou sempre De entrevistas Mais de inspiração De vida E falas sobre música Para mim é tipo Um relifo E lembras-te Quando eu Contávamos a combinar isto Há uma semana ou duas Eu estava a dizer Que queria ir muito mais Para o lado da música Mas como é evidente É inevitável Falar sobre Toda esta turbulência Toda a ver que está a acontecer na tua vida É impossível Tipo Dissociar Fingir que não está a acontecer E pá Obrigado pela partilha Fico Fico mesmo Tenho muito orgulho em ser teu amigo Como já te disse Também eu E tenho muito orgulho Que tenhas sido O meu primeiro convidado E Tenho a certeza Que vamos dar a volta Vamos dar a volta juntos E E havemos de tocar muito Se Deus quiser Juntos Juntos Que divertimos-nos muito na cabine Bora Juntos Juntos Juntos